Salve rapaziada, mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo galera E mano, no vídeo de hoje eu vou tá mostrando aqui pra vocês o ID dos melhores jogadores de Free Fire Isso mesmo rapaziada, é só pra lembrar que eu vou trazer só 5 IDs aqui de jogadores de Free Fire Então se esse vídeo bater 300 likes, mano, eu posso trazer uma parte 2, beleza? Então já deixa o like aí pra bater 300 likes o mais rápido possível Deixa o like, o like é muito importante E se você quiser tá ganhando uma conta super gemada, acessa o link da descrição Que eu vou tá fazendo um sorteio de uma conta muito gemada pra vocês, beleza? Então vamos tá começando aqui, né, a pesquisar o ID dos jogadores de Free Fire Primeiro eu vou começar com o do Elgato, mano, do Elgato Elgato, deixa eu colocar o ID do Elgato aqui pra vocês Eu vou tá mostrando o KD dele e tudo pra vocês, mano Deixa eu colocar aqui, vamos ver se deu certo Deu certo, deu certo, não vou nem mandar pedido porque não dá Tá só olhando aqui o KD dele, ó, como vocês podem ver Trinta e um mil likes, ó, o Elgato tem, Guilda dele, Los Grandes, Guilda dele mesmo, né Nível 71, ó Vocês podem ver, nível 71 Vamos tá mostrando o KD dele aqui, deixa eu ver, solo Solo tá 2.71 Do... tá 2.11 E squad Tá 3.63 Então vamos pro ID do próximo aqui, mano, deixa eu tá colocando aqui Deixa eu ver de quem é o ID agora O ID do level up Level up, level up, level up Meu Deus Do level up, mano Vamos tá colocando aqui o ID do level... Vamos ver se... é, tá aqui o level up Vamos ver quantos likes ele tem O level up tem 15 mil likes É nível 70 E o KD dele, mano Vamos ver aqui Nossa, a internet vai avacalhar logo agora Eu não acredito E solo tá 3.0 Do... 3.30 Mano, o KD dele tá muito bom Tá 3.0 Meu sonho tem um KD desse Então agora vamos pro... Mostrar aqui o ID do Black, mano Black Black 445 Deixa eu colocar aqui o ID do Black pra vocês Vamos botar aqui o Black Deu certo, pensava que não ia dar certo O Black é level 72 Tem 34 mil likes Vamos ver o KD do Black aqui agora Modo ranqueado Só vou mostrar o modo ranqueado Senão o vídeo vai ficar muito longo Como vocês podem ver o Black joga muito pouco solo Tá 2.0 solo É... Nossa, tá 5.... 5.69 Do... E squad 4.59 Mano, você é louco E a taxa de tiro na cabeça dele 62% Brabo demais E agora vamos tá mostrando aqui O ID aqui Do Serol pra vocês Do Serolzera Mano, não esquece que deixar o like nesse vídeo Que o like é muito importante, hein Mostrando o KD do Serol aqui Solo tá 3... Tá quase 4.0 Do... Tá 3.0 E squad 4.68 Vamos tá passando aqui pro próximo, né Que é o Nobru 22, 81 59 6.83 Eu acho que é esse aqui É esse aqui O do Nobru 3 milhões Nobru, né Como tá aqui Ele tem 18 mil likes Nível 71 E o KD dele solo Mano, cara É um limite da solo Acho que ele tá regional Em abate solo Não sei O KD dele solo Tá 5.0 Do... Tá 3.0 E squad Tá 4.0 Rapaziada Nesse vídeo Eu só vou mostrar o KD Desses 5 Youtubes aí De Free Fire Beleza? E mano Deixa o like no vídeo Se inscreve no canal Ativa as notificações Tamo junto É nóis Tchau